Música O comando da Polícia Militar em São Miguel das Mata Desejo a todos os miguelenses um final de ano cheio de paz e um próspero ano novo E que alegria em família seja um marco para suas vidas E que Deus cubra com suas potentes mãos todos os seus parentes e amigos Estes são os nossos sinceros votos Música Música